Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui só pra um recadinho rapidinho, então vai ser um vídeo sem edição mesmo, tô gravando o celular, então desculpem esta cara de qualquer jeito, mas eu tô aqui pra passar um recadinho pra vocês. Hoje não é dia de vídeo oficial aqui no canal, nossos vídeos agora são de terças, quintas e domingos, mas eu fiz essa sessão pra lembrar vocês que amanhã temos o nosso encontrinho! Sim gente, é amanhã, domingo, eu vou poder comemorar meu aniversário com vocês, então eu quero todo mundo lá pra eu dar muito beijo, muito abraço e a gente poder comemorar essa data juntas. Só lembrando, o encontrinho vai ser amanhã, domingo, dia 14 de fevereiro, em São Paulo, do meio-dia às 14h, vou estar eu, a Tami Slot e a Mami também vai estar lá pra dar muito beijo em vocês e conhecer cada um de vocês. A gente vai se encontrar no Atrium do Shopping Morumbi, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo no box de informações, endereço do shopping, tudo certinho, pra se você perder alguma coisa, você se achar tranquilamente, tá bom? Então é só um recadinho, gente, pra lembrar vocês que eu espero vocês lá amanhã, quero ver todo mundo lá e vamos lá, galera, pra comemorar esse aniversário comigo e a gente poder finalmente se conhecer pessoalmente. Eu não vejo a hora de conhecer vocês e tá chegando, é amanhã. Espero vocês lá, tá bom? Beijos rosas e até amanhã. Tchau!